Um cessar-fogo imediato entre os dois lados do conflito na faixa de Gaza. Esse foi o pedido feito pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nesta terça-feira no Cairo. A ofensiva de Israel contra a região, iniciada após o lançamento de foguetes no território do país, já dura sete dias. Estou aqui para apelar pessoalmente por um fim para a violência e para oferecer minha ajuda nos esforços para alcançar um cessar-fogo. Também estou aqui para expressar minhas sinceras condolências aos muitos civis que estão no meio do conflito, especialmente as famílias das vítimas. Mais uma vez, famílias e crianças estão morrendo como resultado de uma violência sem sentido. Novamente, palestinos e israelenses vivem com medo do próximo ataque. Isso tem de parar. São necessárias medidas imediatas para evitar a escalada da violência, como operações terrestres, que só iriam resultar em mais tragédia. Pelo menos 114 palestinos morreram desde o início da ofensiva israelense no dia 14 de novembro. Segundo Israel, 1.200 mísseis foram lançados no território do país a partir de Gaza nos últimos sete dias. Obrigado. Obrigado.